A Giorgina Rodríguez está imparável. Para além de uma mãe dedicada, namorada de Cristiano Ronaldo é também bastante focada na carreira de modelo e nos negócios. Esta quinta-feira, dia 16 de maio, a espanhola surpreendeu os seguidores com mais um produto especial. Giorgina Rodríguez fez uma campanha publicitária para a marca do profundo MCT e não podia estar mais orgulhosa do resultado. Já é oficial. Já vos posso falar deste projeto. Estava tão ansiosa. Trata-se do anúncio da televisão do profundo MCT? Passei muito bem a gravação. Foi muito divertido graças a todos os profissionais que tornaram isso possível, afirmou a mãe de Ilana Martina na legenda do vídeo da campanha publicitária. Recorde-se que, recentemente, Giorgina Rodríguez começou a gerir a clínica de tratamentos capilares de CR7. Gil ensina a dizer a palavra mais bonita do mundo. Gil partilhou com os seguidores do Instagram um vídeo onde surge num momento tremorente com a gêmea de Matiu e onde ensina a bebê a dizer a mãos. Nas imagens a menina surge maquilhada, com batom e relínguos e ainda com uma mola na mão. No final, Matiu e Ilana Martina juntam-se à irmã. Matiu e Ilana Martina juntam-se à irmã.